Fabiola, José Maier, que há dois anos vive recluso, ele apareceu em um shopping. Deu o que falar essa foto no fim de semana? Deu o que falar essa foto no final de semana, olha ele como ele tá. Ele foi flagrado em público dois anos depois de ter sido acusado de assédio sexual por uma figurinista, ter sido afastado da televisão. Essa foto aí, esse flagra foi feito num shopping lá no Rio de Janeiro, ele estava sozinho. O José Maier, olha, aparentemente, pelo que eu tô vendo aí nas fotos, ele tá muito bem, né? Não tá com uma cara boa, porque ele teve depressão, ele teve também uma doença autoimune que atinge os vasos sanguíneos dos rins, pulmões e vias respiratórias. E recentemente ele disse que já trabalhou demais e agora só quer saber de vida mansa. Ele tentou voltar pra televisão nesses dois anos, não conseguiu por enquanto, né? E agora ele disse que deu uma desencanada aí. Mas eu acho que ele tá bem, ele tá com uma cara boa. Tá bonitão. Não é? Tá aí, José Maier, que teve o nome dele no meio de tantas polêmicas e acusações, mas de fato, absolutamente de fato, não teve nada, porque a moça que o acusou, o acusou numa entrevista e não foi à delegacia prestar quente. Nem entrou na justiça, nada. Ele só, simplesmente, foi, entre aspas, massacrado nas redes sociais. Só deu aquela queimada na imagem dele, mas crime mesmo ele não responde por nada. Se levantar a ficha de antecedentes criminais, não tem nada. Não tem nada.